Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje... Gozão G4 totalmente fora da casinha, hein? E aí, Stacy, Turbão, já viram? Você não sabe brincar, jovem! Olha isso, rapaziada! Diferente de tudo, diferente de todos! E aí, meu parceiro? Stacy, ar, Turbão! Mas gosta é disso, né, mano? Mano, chega a arrepiar, rapaziada, de coração! Mano, bagulho, ó! Acho que hoje é a noite dos Turbão, mano! Hoje é a noite dos Turbão! Ah, mas espinha tá da hora! É quem vê meu casinho aí que tá Turbão, pô! O carro do Renatinho tá Turbão e tal! Que assusta, né, com pipoca desse aí! Demais, mano! Seu presente pra galera! Caramba, prazer! Eu sou o Renatinho! Tenho um canal no YouTube também, Renatinho Dogs! Conhador do Alê 7008! Tá no sangue aí, mano da aleca! E, rapaziada, um projetinho é isso aí, ó! Um golzinho G4, certo? Rodas BBS, tá lá oito e meio nas quatro! Originalzinho! Pelo Palmetto Autaque! Se você pensa, é um ar castor! De lei, né? De lei, rapaziada! Tem que ser castor! E como que chegou ele pra você, irmão? Cara, esse golzinho, cara! Conquistei um amigo... Rapaziada, voltamos aí! Que o bichinho passou o quê? No 12 no som! Como que chegou a nave pra você, irmão? Cara, é o seguinte! Um certo dia eu fiquei sem carro, certo? Eu tinha uma Passat, deu um rolo, acabei perdendo a Passat e tal! E um amigo meu foi o Renatinho, mano! Tô querendo construir e tal! Quero passar meu carro pra frente, mano! Se você quiser pegar... Falei, não! Se não for te atrapalhar, na verdade, eu pego, mano! Sim! Aí ele falou, Renatinho, então é seu! Pode pegar, me dá uma entradinha! Eu dei uma entradinha pra ele! Que da hora, mano! E fui pagando na pedalada, tá ligado? E hoje tá aí o projetinho montado! Quanto tempo você tá com ele? Mano, tô com ele eu acho que quatro anos já, cara! Quatro anos! Pegou ali o originalzinho e já viu montadinho? Tava montadinho! Tava na cor original dele, que é o cinza urano, né? Sim! Aí eu coloquei essa cor aí nova, que é da Altaque! Entendi! Green! Essa cor é lançamento! Essa cor é lançamento! É, rapaziada! Mano, e eu jurava que era pintura! É! A cor dele original aqui, ó! É, ó! Vou mostrar pra vocês, rapaziada! A cor dele original, o cinza urano, tá vendo? Entendi, ó! Que é uma cor bonita também, né? É uma cor top, cara! E é difícil de ver! Minha mulher mesmo gosta dessa cor pra cara! Ela falou, meu, eu preferia essa cor! Mas quem vê essa cor pessoalmente, se apaixona! Que a cor é top! É que o Renatinho gosta de travar o rolê, rapaziada! Entendeu? Que gosta de ser visto, mano! Então aqui é lançamento da Altaque! Lançamento da Altaque! Caraca! Qual o nome da cor? É... Nel Green! Nel Green! Entendi! Mano, lindo, rapaziada! Olha isso aqui, ó! Olha quem gosta de atenção! Vai tomando, filho, ó! E aí você pintou ali a entrada da rodeira também pra combinar! Sim! Na verdade aqui, cara, cara, foi um acontecido isso aqui, tá ligado? Ele veio pro cara lavar na... no lavar rápido dele! Sim! Ele veio pro link e falou, Renatinho, vou deixar essa roda sua, Zé! Falei, ah! Beleza, mano! Dá um talentão aí, que é difícil lavar essas rodas, né? Sim, mano! É pro Renatinho, eu vou dar um talentão! Aí começou a ficar com o produto aqui, cara! Quando eu comecei a olhar o negócio de espumar, os pneus dourados começou a derreter, mano! Deu reação! Deu reação! Aí derreteu os pneus dourados tudo! Porque a roda tava quente também! Tava quente! Aí perdi, é o capô Renatinho! Já aconteceu comigo! Como o capô Rato Rodas? Me deu a ideia! Renatinho, vou fazer um bem bolado aí! Que tal a gente mandar fazer a tinta na cor do seu carro, do equipamento? Aí ele tá aí! Mano, ele ficou diferente, rapaziada! Ficou da hora! Ficou da hora! Aí você arrancou os pininhos, veio pintando? Vim pintando um por um! E tá aí, na cor do carro agora! Tá lindo, mano! O que que você apontou aqui na frente? Já vi que o para-choque é diferenciado, né? Cara, o que acontece aqui? Esses dias... Meu sonho foi sempre montar esse para-choque! E esse dia eu teve um acidente com o meu carro, acabei batendo no motoqueiro e tal! Aí, acabei colocando esse para-choque aí! Entendi! Já foi na oportunidade, né? Já queria mesmo! Tinha quebrado o para-choque, o para-rama, o farol... Entendi! Aí, mano! Entrou um pouco de água... Entendi! Não tem jeito, rapaziada! Mas esse para-choque é sonho, né, mano? Vazou! Eu preciso... O gol ralinho é top demais, cara! E outra! Difícil de achar e caro, né? Ah, nem me fala, mano! Nem vamos falar de valores, ó, mano! Essa caidinha aqui, na frente aqui, ó! Deu! Mano, e outra! Muda o carro, né, mano? Essa frente, pra mim, mano... É... Entra com o G4 um sonho com essa frente aí, mano! É! Essa frente é linda demais, ó! Vamos voltar, pausar, porque lá vem... Voltando nos conformes, rapaziada! Aqui o som... Você tá ligando, né, Renatinho? Aqui é foda, mano! Aqui é foda, rapaziada! Então, para-choque, você fez a última atualização, roda, pneu e suspensão! O que você tem de roda e pneu aqui? Cara, aí a gente tá ligando com a... Aro 17 da rodeira, tá lá oito e meio, nas quatro... Sim! Pneu 185 35 17... Olha lá, rapaziada! Linda, mano! E? Suspensão a ar, né, cara? Suspensão a ar! Castor! Castor! Aí, ó! Tem que respeitar, né? Tem que respeitar! Mano, não tem que falar! Hoje ar tá muito seguro, né, mano? Sim! Os caras nunca tem problema com esse carro! Olha! Toma, filho! Vai! Você toma, hein! 2-0! Confiável pra caramba, igual eu falo! Sim! Não tem kit ruim no mercado! Existe a mão de obra, né, cara? Exatamente! Desde que você faça toda a revisão certinho! Não deixar acumular, né? Quanto tempo na ar, já? Ah, tô aqui! Três anos, cara! Sem novidade! Sem novidade nenhuma! É que o segredo é preventiva, né? Os caras mandam ir lá, Renatinho! Vem atualizar aqui o sistema e tal! Tá servindo pra mim aqui, então não tá de boa! Não mexe com o que tá dando certo! É, mano, entendeu? Caramba! E aqui ele já tá todo baixo! Tá todo baixo! Tá todo baixo! Dá pra baixar mais, é que a borda da roda não deixa, né? Não deixa, mano! Entendi! Trampo! Vamos falar de trampo! Pra chegar nessa altura, você precisou fazer algum corte ali? Não, cara! Só alongarinho aqui e cortar um pouquinho aqui na frente, só! Mais nada! Levantamento de mecânica, nada! Não deu certinho! Não, pra mim! É lógico, ele tava dando tipo... É Stense, né, que fala, né? Stense, isso! O modelo Stense! Então não precisa fazer muito corte! Se for chorar boy aí... É! Você já teve essa fase, mano? Já tive, cara! Já tive! Sério! Gozou? Já foi chorar boy? Já fui, já! Caraca! É gostoso também, cara! É gostoso! É top, mano! É que é sempre bom mudar, né, mano? Sim, sim! O senhor da minha mulher montou um chorar boy! Que ela fala que isso tem, se dá muito trabalho! Eu vou apagar lama, meu! Gostoso isso daí, ó! E linda! E aí, você roda baixinho, pô! Chegou baixinho! Rode baixo! Rode baixo! Entendeu? Isso é novidade! Tem a regulagem! Tem a regulagem certinho! Entendi! Não pega! Então, o kit é completo! É com sensor de posição, tudo! Não! Sensor de posição não tem! Mas tem a posição em 1, 2, 3, né? Aí você regulou certinho a memória! Que dá pra gravar, né? Sim, sim! Entendi! Top, rapaziada! Mano, e o carro é lindo, né, mano? Traseirinha! Você não mudou nada aqui! Eu só vou dar uma dica, hein? Fala aí! Limpador delete, hein, rapaziada! Deixa nos comentários aí! Tira ou não tira? Você não viu outra coisa! O quê? Cadê a fechadura? É! Tem esse detalhe! O que você aprontou aí? É no botão lá dentro! Você que mudou? Sim! Fez a funilaria! Fez a funilaria certinho e isolei a fechadura! Mano, e se depolve! Dá pra abrir por dentro! Dá? Dá! Tem esqueminha! Tem esqueminha pra abrir por dentro! Caraca, mano! Não, fica diferente! Mas vamos tirar o limpador, pô! É! Já me falaram isso! É, rapaziada! Ajuda aí! Tira ou não tira? Deixa nos comentários aí, mano! Lindo! Faróis, lanternas, todos originais! Todos originais! Mudou na para-choque também! Todos originalzinhos! Aí, ó! Lindo, rapaziada! Não tem o que falar! A pegada que ele fez! Turbão! Com essa cor! E taludinha, mano! Sensacional! Vamos falar de interna? Vamos! Vai pra esse lado aí que eu vou pra esse aqui! Fechou? Hã? Aonde? Descansa o braço! Ah! É universal isso aí? Vamos lá! É do Gol G4 mesmo? Esse é do Gol G4 mesmo! Entendi! Mano, e outra? Você é acostumado com a Passat, né? Que tinha! É a Passat, mano! Por isso que eu coloquei nesse carro aqui! Entendeu? Tava faltando alguma coisa! Tá ligado? Aqui, ó! Nem sofre! Nem sofre! Eu também gosto, mano! Quem se acostuma com esses detalhezinhos, mano! Não tem como tirar! A detalhezinha faz toda a diferença! É! E aqui interna? O que você modificou? Aqui só coloquei o multimídia mesmo! Coloquei o volante do GTI! Mais nada! Só isso! Coloquei o outro stepzinho ali! Está instalado ali! Aquele foguinho que você viu ali fora agora! Mano, e o escape está ali mesmo, cara! Está ali mesmo? Caramba! Vamos abrir o capu para você ver ali! E aí, ó! E você sabe para o pessoal que realmente o carro não é turbo! É original, cara! Caraca, mano! Que doideira, mano! Motor... É... A111! Motorzinho do Foxy! É! Do Golf, né? Mas quer ver? Onde eu coloco o pessoal? Pô, Nachinho, mano! Vamos te dar um peguinho ali! Só enxerir café, mano! Meu carro é mil, cara! Não é esse... Essa criança aí no capu aí! Todo mundo pensa, né, mano! Todo mundo pensa! Então vamos mostrar lá para a rapaziada! Olha como é que ele aprontou aí, rapaz! O golzão é lindo, né, mano? Essa cor, mano! Chama muita atenção! Olha lá o escape lá, rapaziada! Vamos falar! O que você aprontou aqui, bichão? Conta aí para a galera! Aqui é o seguinte, cara! Está o... O intake que a gente montou lá na MCO! Sim! Certo? Tudo de inox! Aqui a gente montou o inox também! Um cano direto! Que sai direto do motor! Que vem para cá! Uhum! E além do 3-step que eu tenho instalado, eu instalei a função do backfiring também! Que é aquela bobininha do Fusco que os caras colocam, entendeu? Que dá para você acionar no botãozinho tic-tac também, né? Que a gente tira espadas! Mano, e... É isso aí! Eu jurava que é turbão, cara! Quem vir acha que é turbão, mano! Eu já cheguei falando do vídeo! Mano, com G4 turbão! Que não sei o que! Que não sei o que! Mano, mas engana, velho! Engana! Quem vir acha que tá turbão, mano! É! Rapaziada, ajuda! Patrocina nós aí! Você que tem uma lojinha, né? Vamos aí! Ajuda nós aqui no projetinho! Vou ser vida! Vou ser vida! Vamos lá! Uma 42, 48 já tá ótimo! Só para ver o... Até o bichinho de uma padaria! Só para dizer que é turbão! É! Só para dizer que é turbão! Mas logo menos! Se Deus quiser! Se Deus quiser eu vou montar! É porque assim! Esse coletor tem que mandar fazer, né? Porque é de plástico! É de plástico! Não tem no mercado, né? Não tem! Vamos falar de coletor uns 3 conto! Por aí! Fácil! Fácil! Fácil, rapaziada! Tem que ser de inox, né? Tem que ser de inox! Mas como eu não vou puxar o carro! Pode até montar com esse motor original aqui mesmo! Sim! Só para dizer que tem um turbo! Uma turbininha ali pequenininha! Não, mas engana bem! Engana! Eu jurava! Não vou mentir! Eu pensei que era turbo! Tem vez que colar o povo de Castor, tá ligado? Eu vou passar naquele estúdio lá, os caras já vêm de longe! Já me pipou lá dentro! Cá já caiu atrás! Já quer empurrar! Já quer empurrar! Pera! Aqui é onde cagar ele! Aqui, mano! É turbão! Pode acelerar que o moleque vai! Só que é o seguinte! Gente, quem realmente conhece de motor, vai ver um motor desse aqui, pô, os componentes do lado esquerdo do carro é motor da 111. Se é o apesão, é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Ou vem aqui, né, no lateralzinho. Os caras metem aqui, ó. Exatamente. A gente já conhece que o motor já... Quem sabe não vem o motorzinho também mais pra frente, né? Quem sabe, né? Quem sabe eu não viro uma lei da vida aí. E começa a brincar diferente, rapaz. Tem que usar o turbo. É. Um 2.5 turbão, hein? Pessoa, mano. Isso já é bom, hein? Ah, Maria. E aí... É, rapaziada, é dinheiro, né? Mas o sonho tá aí pra sonhar, né, cara? Exatamente. Eu vou montar um motorzinho BR6, quem sabe? É. Eita! Chega a repinha, velho. Você é louco, mano. Aí ia ser aquele slipzão de resposta, hein, mano? Como a mulher tá com os outros projetos aí, a mulher quer casar, eu vou dar uma segurada, entendeu? Mas depois eu vou... Esse carro aqui eu não vendo mais. Pode oferecer o dinheiro aqui. Você marca a registrada do bichão, viu? Acompanha lá, viu, rapaziada? Não vendo mais. Irmão, quer mandar um salve? Cara, agradeceram os parceiros que estão gravando aí. A gente aqui, satisfação total aí. E é isso aí, família. Segue o MEC aí. O MEC é top demais. E vai vir projeto meu no seu canal. Com certeza, com certeza. Logo mesmo, vamos filmar aí, mano. E vamos gravar na 7 House, né, rapaziada? Espera, viu? Aquele vlogzão moço, mano. Obrigado pela sua humildade, mano. Pro seu carisma, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto, sempre. Tamo junto, viu? Com certeza, é nóis. Rapaziada, espero que você tenha gostado do conteúdo. Que isso aqui a gente esquece, né, filho? Só não conhece quem não tem internet. Um forte abraço. Tamo junto. Vai. Vai, ó. Vai, agora não via, vai. Ha, 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 ha.